A minha cidade é linda, linda Patu, linda pra mim. O trabalho não para por aqui. Você sabia que o governo de Patu está melhorando a iluminação pública, trocando as lâmpadas comuns por luminárias de LED em toda a cidade? Estamos transformando Patu numa cidade iluminada. As lâmpadas de LED têm maior capacidade de iluminação, são mais econômicas e têm mais potência. A substituição das lâmpadas está sendo feita gradativamente até que chegue em todos os bairros da cidade. Olha a diferença! Nossa cidade está ficando cada vez mais linda. É trabalho, é compromisso, é o governo de Patu trabalhando por você. Patu, cidade linda, eu gosto tanto assim. Prefeitura de Patu, cidade linda.